É live, porra! Chama que é nóis! É, mas, né? Major Lazer agora só Bora? Vamos, faça itens! Oh, motherfucker! Mas antes, ele vai ser meu cunhado, se Deus quiser! Bora, Tigrada! Vamo jogar! Nem ouve! A denta de sabre! Oh, no! A dentuda! Tô com saudade da dentuda! Sem boca! O que pega não é? Citia! Volta, gumura! Volta, Citia! Pescoçuda... Pescoçuda a galho... Oh, na de... Vai bonito, vai, vai, peço, vai. A live vale um real. Ah, oi. Impressionante o que eu conheço. Que impressionante. Desembro do ser humano. Tá bufodindo então. Entra na festeite, vai, chama que é nóis. Chama que é nóis, vagabundo. Já está, que nem em Portugal. Não é está conectada, é já está. Já está? Já está, não é, já está, tudo. Até o Windows está atualizado não é, é o Windows já está também. Sabias? Sabias? Não sabias, né? Não sabias dessa. Alguém mais não quer jogar? O Lino e o Leo? Ah, não. Valeu. Major? Eu. O global mais lixo. Major Vacation? Bora? Já foi de tanto, eu nunca saí, nunca saí do global. É por pena, você é a volta da revereira. Eu acho que é por pena. Foi bonito, foi. Não joga, né, cara? Não joga, não joga. Não joga, não joga. Ó, quando eu peguei global, quando eu peguei global, eu tinha 314 vitórias. Olha como é que é o Major Lazer. Ô, o Major está com uma fitinha trancada aí, Major. Que que é? Está com uma fitinha trancada aí. É só o Major Lazer toda lá. Isso, o John já tinha. O Major Lazer. Olha, olha o outro, olha o outro. Cachaceiro aí. Ô, Major. Oi. Está vendo que o Arlene é que eu te parabéns hoje? Ah, estou ligado, cara. Felicidade. Não, não. Tudo de bom, velho. Deus está cansado. É, Deus te abençoe, vila da puta. Eu aceitei. É, Deus te abençoe. O Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Chama que é nóis, vagabundo. Seu lagado. Ah, não vou jogar, Junior. Ele tá lagado. É o site que é por favor. Oh, 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 oh. Quem tá mexendo nos bagulhos aí? Ah, não dá pra jogar, cara. O que que estão mexendo aqui, cara? Meus bagulho aqui? Que que estão mexendo aqui, cara? Super com... Nossa, que cara é hack, mano. Meu Deus, que louco lixo. Leva 77% do hack. Bata mão no corpo. PH, com. É bom que não tem nem como me ver, mano. E não tinha radar. É hack, é vacation. Tem um cara que eu vejo que eu tava vendo. Eu tô em desce, eu tô em desce. Mas eu tava aqui em mil metros, mano. Vamos editar aqui, né? Falar assim... Hoje tem live, macacada. Hoje tem live, macacada. Nenhum macacada entra na live diretamente. Nossa, que cara é hack, mano. Ontem tinha dois, né, Junior? Pode falar pra ele. Boa. Ah, o Junior não foi. Não, pior que esse cara tava achando que eu tava chorando ontem, né? Não vai, né? Pra tu conseguir... Pra tu conseguir... Pra tu conseguir os negócios, pega uns botes. É, vou. Vou fazer isso. Pegar uns botes. Pede pra tua mãe logar no PC aí, pô. Não, meu. Ai, que dor na perna do caralho, pô. Eu também tô te dando uma dica, ó. A minha dica é a seguinte, ó. Chama! É, a dica é me chupe. Me chupe, vagabundo. Hoje tem live, negada. Ó. É. Tá, tá na... Que cara tá mexendo na minhas permissão, cara? Sabe o que que eu conversei, ô Neto? O que? Que tu é um tetudo, pau no cu do caralho. Entendeu? E devolve o bagulho aí que tu não manda porra nenhuma nesse TS aqui. Então, vamos descer mais uma. Olha o jeito que eu tô falando com seus administradores. Desce o meu registro da outra vez, vai. O gordinho... O gordinho... O gordinho entra uma vez por ano aí no TS e vem fazer merda aí. Sabe o que que é isso aí, ô Neto? É porra nenhuma pra mim. Não, cara. Não, cara. Grande coisa. O Neto era... Era dev do... Um dev porque ele sabia mexer no TS. Boa noite mesmo. Ah, foda-se. Seu favelado do caralho. Calma. Eu tô zoando, cara. Agora... Agora não posso zoar, né? Ah, deixa eu ser violento, cara. O cara já chegou aqui e já me tirou todas as permissão, mano. Foi violento comigo também. Ai... 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 Eu vou só trocar de sala aqui que eu vou jogar CS. Vou... 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 Opa, ainda podia deixar de... Tá. Desceu mais uma. Agora fica ele. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Agora fica aí. Vai em cima. Vou comer ele. Ai... Eu não matarelim ninguém? Ô Junior, manda o... Filha da puta sair da sala, cara. O que você pode fazer com o resto da vida? Vamos lá! Tá delícia! Vamos ter. Vai todo mundo lá, eu vou recuar do... vou... costa... Be safe. Let's go, my friend. Uma outra task. I'm throwing smoke. Smoke! I'm throwing flashback. Vai vai... CT, CT. CT1. Que... Então vai plantar pro CT e tem um cara, mano. Mano... Ai, a mulher tem que balta. Vai ter que tomar com CT, né? CT, pô. 75, menos 75. Nossa! Isso é muito ruim, velho. Pelo menos Deus. Verdade, isso é muito ruim. O Verde imbecil queria plantar CT, né? Eu nem pedi o cover André? Né? Desmuta o Tesla Crank Já desmutei Já desmutei Dá vai ser a neve se tem mongol aqui Já desmutei, ta me ouvindo? Já desmutei, ta me ouvindo? Tá bom, tá bom, tá bom Fala boa, que isso? O cara de TD É um看到ista Ah, tá rushando aqui Ele tá avançado Eu tirei 42 de um e 23 de outro. A minha. Manda aqui. Ela ta muito estragada. Ela é testada? É. Vou vender essa porra agora. Vou tentar comprar o vídeo. Nossa, velho. E esse cara atirando. Caralho. Tem a cara no meio lá. Pega lá o... Tá pegando. Caralho, tá? Chama atenção ai, chama atenção ai. Fica sem o suficiente. Fazer ele ruxar. Ele vai ruxar a gente. Segura, segura. Não da cara, não da cara. Ruxa. Err . No ar. No ar. No ar. No ar. No ar. No ar. é relaxa esse cú ai relaxa esse cú cagado só vai fazer 2 barra 3 no jogo inteiro vamos voltar June voltar para o meio, voltar para o meio, voltar para o meio já tem mas eu nunca me dirá eu fleshei, 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 mei lá eu fleshei, 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 mei lá aí vai lá não vai errez, não? fleshei, fleshei, fleshei fleshei, fleshei fleshei, fleshei fleshei, fleshei 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 pega o cara aí, pô, menos um pé boa vem, 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 vem é alinhado ó, eu sei que isso aqui é um bora, bora bora tenta organizar aí pra ver se consegue alguma coisa, eu espero ó, o cara falou que quer organizar pra ver se consegue alguma coisa organizar organizar isso é muito lerdo, vocês estão fazendo o seu equipador na na besta e os imbecil e o boss vamos organizar aí, Jair ensina a nós aí, Jair que tá bonzão olha o que é que tu ensina, Júnior peraí, peraí, Júnior, sai, 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 sai rapidinho abré. ó volta, volta, volta sim não vou abrir vida liga Eu vou no back-back Nossa Eu vou no back-back Vai apagar atrás... Ah Ele é avançado e... E ele é na mão Nossa, o cara se entregou, tá ligado? Mas devolveu E aí, vai jogar a série ou não? Bora Começa aí então, cara Vamos desmocar essa arte aí Vamos entrar, então Desmoco ligação Olha, ele vai desmocar a ligação, gente Desmocou o cara? Desmoco ligado Ele vai desmocar a ligação 40 40 45 25 25 25 25 25 25 25 35 25 25 25 25 25 Vou bangar pra entrar. Olha aí, olha aí. Cabecinha. Ah, caverna porra, caverna. Cabecinha reculou. É, tá desmogando. Tarei desmogando a cabecinha. Tarei desmogando aí contigo. Caverna. Desmogou, desmogou o brinco. Paca, 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 paca. Nossa. Pô, azul, na moral. Valeu, valeu, valeu. Não sei se você tá falando nada, cara. Pai, paga, paca, paca. Paca, paca, paca. Paca, paca, paca. Não, não tem, não tem, não tem. Paca. Basta eles menis. não se esqueça eu sei para mim peguei Ah, eu vim na... Eu não vim. Eu não vim. O que já não vim? O cara vuxou a caverna. O time não faz nada. Vai ver o costa aí. O que? O que? Eu não vim. Eu não vim. Eu peguei em geral. Espera. Calma. Eu já entreguei a minha posição. 7. Mano, vamos lá. Vai pelo palácio. Eu vou para o palácio. Vamos lá então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Baixou. Smoke. Flashback. Estou arrastando Smoke. Estou arrastando Smoke. Flashback. 33, cabecinha. Cadê Smoke no cabecinha? Vai planta, 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 planta. Olha a CT, olha a CT. Que se foda com a CT. Caramba que ele morre. Tem janela aí. Esse aqui vai bater. Ah, bate CT. Aonde? CT, CT. Bate a CT. Uma bala. Vai, desmocou lá. Vai defusar, pô. Mata agora. Vai mesmo, só que vai alguém atrasado na ligação. Sem fazer barulho. Oh, dá um drop, hein? Não dá cara, espera a nós entrar. Um drop. Não dá cara, enquanto a nós não entrar. Não dá cara, enquanto a nós não entrar. Nego, não dá drop, velho. Mano, ah, espera aqui. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí, N4 que pode tirar de boa. De boa. Pega aí. Eu tô lançando o flashback. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Outro CT, outro CT. Pega aqui. Só tem um CT cara. Vai planta aí. Oh Junior, o que que houve? Oh Junior, o que que houve? Hã? Vai voltar ainda? Boa velho Bate, ele caiu aí Go, go, go Bate, rio Certo, ele caiu lá Não, costa, ligue, mano Bate 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 Ah, velho. Ah, mas eu não faço isso. Ah, dentro do bomba. No verde, no verde, não saiu do mundo. Tá em choque, velho. É, é, tô perdido. Não, não. Fui essa pedra aí, ó. Jesus. Não passou? Não passou pela vida. Ah, mano, está no outro carro. Ah, caraca. Eu estou já na mão, eu estou já na mão. Bora, bora, bora. Entra, entra, entra verde, entra verde. Ah, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não. Não, não, não. Tem um carro aí, velho. Quer pra você que eu vou recuperar? Caramba. Eu vou morrer pra terra. Nossa senhora. Onde é a trofa? Ah, não dá nada. Hã? Que beleza essa porra lá. Não dá nada pra esse bot aí, velho. Tá comando pra esse bot aí, velho. Tá comando pra esse bot aí. Tá comando pra esse bot. Tá comando pra esse bot. Isso é um lag. Jesus amado. Porra, velho. Negou roxo. Já tá avançando aqui no palácio. Ah, na moral, olha o roxo, velho. Eu vou ficar de cá, velho. Rola, rola, rola. Minha dois, vamos lá. Detusca. Ele jogou Detusca, né, Fernando? Tem uma tete. Detusca. Detusca. Detusca, ele ataca. Ei, guarda. Será? Vai, mano. Pode estar guarda. Que isso, cara? Não. Não. Vamos lá. Visto, valeu. Vamos lá. vamos lá de novo? vamos lá as cara é muito legal, tem que jogar com esse rosto vamos fazer esse smoke aí puxou o bar, puxou aqui velho, bosta, já sabe que a gente tá indo aí olhe, 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 olhe tô vendo cabecinha, cabecinha olhe, olhe, olhe olha que isso Pô, na moral. Vou jogar 1.960. Por aqui é? Nossa, eu não vou dar nem pelo cargo não. Nossa, que garacena. Putz. Oh my god. Nossa. Sabia que tinha escutado alguma coisa aqui em cima. Não. Nossa, Juninho, a tela está piscando. Parece que está tirando foto. Olha. Pai, você ganha. Eu gosto de ir. Pff. Pff. Me mata. Pff. Ah, pff. Pra P90 é isso, fóli. Vamos lá, vamos lá. Vem ser 4 Ô Junior Sou eu, velho? É, vem, vem Vai fazer a diferença? Quanto aqui? Os dois tá aí, cara? Tá, os dois aqui comigo na liga Ah Vou ganhar um hardball Um menos 60 e outro menos 20 Foi o que eu tirei Não sei se os outros caras tiraram Não vai nem sair Boa Cara, você tá fazendo isso? Não dá, mano Não dá nem pra escutar o barulho ainda depois Sim Mas daí eu te avisava, né? Se bem que eu tô ouvindo a tua tela, né? Eu ia ouvir o que tu tá fazendo Ó, tô meio Quebra ali pra mim, se der Tem aqui, tem aqui Tem um L já Ah, pera Menos os 60 e poucos Boa Ah, tem um cara ó Ah, olha essa amarela L, L L, gente Que bom, né? Guarda-uspe gera Qual? Hum Foi Um prazer Ah 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 Deu Ah Ali Ah 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 O que é isso? Ah, o cara é encravado O cara vai ter que matar O cara vai ter que matar Quero ver eles me encantar aqui Nossa Que lhe dar Ah, o que é isso? Foi maneiro Foi, foi intenso Subiu? Beleza, beleza Tô na área dessa vez aqui Tô na área dessa vez aqui Tô na área dessa vez aqui Pô, já fodeu ele Tomou o tec Ah tinha outro cabecinha, ta no meio do bomb Falar o quebra Falar o quebra desse cara Nossa o cara ganhou a roga Quem ganhou? Ali Nossa? Aham Mentira Eu não acredito e eu saio do jogo Não ganhou nada não, só vem cá Ah Falou só pra eu voltar né A internet ta foda ai Fica ai, fica ai olhando live Me ajuda aqui Eu não aumentei, eu diminui a qualidade, eu botei pra... eu diminui a qualidade e aumentei a tela Entendeu? Antes tava em Cersei Fica tranquilo que vai dar pra ver Vou procurar um combo aqui Da... ta em... Em 400... 480 eu acho Ficou Ficou? Tá a mesma coisa de ontem a live Ontem tu conseguia ver? Aham Então ta bom Perdoe Vamos lá Vamos duper Fui intenso foi Começo um comp aqui já Ehh... Ahhhhhhhhhhh... Vagabona Ihhhhhh... Ahhhhhhh... Ahhhh... Eu to no meio na balita Vai ser Como que? Joga, joga bem Caralho O que foi isso? Tô fundo Tô fundo também Aliás, eu roubei, roubei, roubei Tá, eu tô fundo Varenda, varenda, varenda Vai dois B nesse primeiro round, dois fundo e um banana Tá, eu tô B aqui agora que eu tô spawn Junto com o cara aqui Caralho, vocês não existem Eu tô B com o cara aqui no spawn, depois eu volto pra minha posição Tem mais dois aqui Como que joga mano? Pô louco Caralho Caralho Dá pra ver Junior? Tava vendo Mas não tá travando Mas não tá travando Não, pra mim trava as vezes Mas ela tá bonita Não tá travando Tipo do solo Tem dois mil? 5 e 7? Negueve? Subi Ó Não avisou Atrapou Vai ter mei Nossa, os furos baixos muitos Subi no varanda Varanda, varanda Boa Tem mais um mei aqui Ah, dois, dois Tem uma caixa Tem mais uma caixa e outro entrou meio Subiu Subiu, subiu o varanda Subiu o varanda Boa Caralho, tava indo pra varanda eu cair né Ô Tigrada, vamos mudar a posição ou vai ficar assim? Pô, eu vou jogar fogo lá na cor Pô, né Vou até fazer uma dela Pode jogar fogo, eu vou ficar na B contigo Quando acabar me avisa Tô com flash puxado O que é o V? Pô, eu vou jogar fogo todo round Tô com flash puxado Nossa, eu te amo na B Eu vou tentar trocar o cara na faca Pô, desgraça Pô, joga lá fogo todo round Beleza O fogo é o que a Dá pra levar aí alguém É a chama que é nóis, vagabundo. Tem um afundo lá. Só de que de alto? Não. Não, amarelo. Tem main aqui. Nossa, errei o bagulho. Nossa, errei o bagulho pra caralho. Opa, que bastante era. Opa, que bastante era. Era pra pegar na quina da porta. Boa, cuidado. Basta errei agora. É opa, é opa. Deve ter corrido pra B. Cuidado aí eu escuro. A base. Tomei nóis a biroca. Tá mirando você. Boa. Boa. 5k. Ô Daniel, dropa uma AWP. Ah não, já. Olha lá, olha. Pega uma aí, ó. Só pega uma aí. Pega um no chão aí. O cara era foda. O cara era foda. Caralho, com AWP na missão. Caralho. Vai ter B. Que ruim. Boa. O nego vai ter B. Porra, nego caga um HS. Olha lá o que. Escuro baixo tem. Olha lá o que. Melhor que eu né, Joe. Melhor que eu né, Joe. Opa. Caixa verde. Caixa verde. Boa. Do meu avali. علي, Tô na B lá. Pode ficar MEI lá. Donilo no astral. Não não, não. Não tava, não você megana não. Tem around aqui, sabe que tem dois AWP. áo memória. Mesmo que eu mecago um tiro. analog maintenant wong licor, тобo chão. Tem MEI. Vai ter B Varanda, varanda, varanda Recurra Olha a varanda O último fundo? Fez 2 Boa Está com medo Está fundo ele Fez 2 Fez 2 Fez 2 Fez 2 Estou mal para caralho Ainda bem que os caras estão carregando aqui Fez 2 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 E aí Entrou dois Mano ninguém voando no meio, velho É muito ruim pelo meio Tem do lado direito aí da caixa Poxa, não vai cabecinha ali? Não Tinha só o redondinho ali da parte de cima Em cima dessa aqui? É dessa do meio ali? Ah, não, não, da do site ali Que é o que? Qualquer coisa, pode ser Outra aí, olha Dá pra ir a varanda aqui se puder Ah é, tá vendo? Tem fundo, eu acho Tem fundo Pega até aqui, olha Pode tomar problema Ah, tem AWP lá no fundo Nossa, o cara base TR ainda, velho, vai tomar no cu Voltando aí que eu vou dar laser Boa Ah AWP Foi o casinho Tem dois aqui Tem acho que passa terror Tem dois aqui, não sei fato E na direita aí Droga Droga, menos 65 Dois menos 65 Dois menos 65 Boa, os últimos dois meados Vai gerar o meu amigo Vai gerar o meu amigo Se tá dois caminhado Vai gerar o meu amigo Se tá dois caminhado E a fula Quase foi foco Quase foi foco Quer pegar a varanda Quer pegar a varanda Sim, sim Tô só disso que eu vou saber Tem e-mail Tem AWP aqui AWP cravado fundo aqui Então eu vou bangar uma Tira a varanda Boa Boa Tem escuro Só porque eu vado fundo aqui O varanda me pegou Tá sozinho o varanda Sozinho o varanda avançando já cá Já tá avançado pro bomba hein Você pode tá aqui comigo Peguei o macaque hein Quem gosta tá no chão, é Quer alta aí ou não? Não Eita, que somzinho zoado, hein Tá mais sangue, dá mais um dia, né, mano? Isso aqui, esse barulho Dá, mano É o que eu tava jogando O meu fone bugou, né Meu Deus, entrou aqui Meio 95 do meio Nossa, 2 entrou na meia 2 Mais um Tem 5 de pistola Meu Deus Entra O Opa, foi massa O outro sumiu, o outro correu Tava que tava menos 5, né? Não, tá com 5 de óleo Tão ficando bom Ô, bro, mostra essa bioneta aí, velho Tô louco, hein Olha, ó Você é louco, cachorro Cara, demais pra mim, né? Tô 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 Acho que foi até zoeira esse ai, cara. O tiro também mudou, você viu quando bate na parede? Sim, dá um barulhinho e parece que tá atirando uma pedra, né? Pode cair. Imitei bem, né? Boa! Rampa deve tá. A ideia é de o local da UIC. O smoke da AGE... Ou não? É dela? O cara fez smokezinha da GA aqui, ô Júnior Vai te querer cara, por que ele não quer? Vai te querer cara, por que ele não quer? Vai ter esse fundo Nossa, chico Não tô olhando no meio, varanda Não, a varanda subiu Nossa, fundo menos de 36 Vou fundo, tô fundo, relaxa E ele tá avançando, ah não, pegou a M4 de boa Ele tá corteiro Por baixo tomou a gaiaagem Valeu Tem mais outros que subiu Tem mais outros que subiu Pomei na boca Subiu Tá indo aí Eita, caralho Não Tei Não 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 Tem mais um Vamos pegar essas datas. Boa. Tem escuro, tem escuro, tem escuro. É, escuro me matou. Ajuda, ajuda. Desce um, desce um para o meio. Não vai, não. Ah, eu me banguei. É. Tomou o HS. Ah, o Alp me matou seco, cagado. Tá na caixa branca, cuidado. Caixa branca, caixa branca. Tava ali, sim. Ah, ele voltou, né? Ele ficou saindo e voltou. E aí, cara. Valeu. Thank you. Peraí, vou tentar chegar rapidão aqui. Entrou! Nossa! Cego, cego. Entrou, entrou. Já tem uma janelinha já. Void flashback. Ah, tem a 2. Tem outro, tem outro. Carro. Boa. Tem aí carro daí? Carro e caixa do meio aí, caixa do bombeiro. Caixa do bombeiro. Ué? Já é, Elvis. Ah, achei que entrei errado. Ficou preso. Eita, cuzão. Nossa, que smoke infinita é essa? Vamo fundo e varanda. Vamo. Alguém progrede? Eu. Calma aí. Deixa só eu flechar fundo, não flecha fundo, por favor. Tem que ir mais em frente. Tem que ir mais em frente. Tem que ir mais em frente. Ah, não! C4 tá lá, galera. Calma. Fazer a volta. Boa. 2 mil. Tá pulando aqui. Meu Deus! Segura baixo. Varanda, varanda, varanda. 2, fiz um. C4 plantada pra dentro do bombeiro. O que eu fui? O que eu fui? Aqui, eu peguei. Pra que teca, hein? Olha aí. A Glock faz o serviço. Oh, vamo... Vamo ver? Demorou, demorou. Eu vou tabelar um banco. Beleza, vamo. Nem olhei, nem olhei mesmo. Não vou não, não vou não. Tem dois ou três ali. Porra, agora que eu vi, esqueci de contar colete. Tem um zeta. Meio. Pegou, tomei. Vem, vem, vem. Boa. Estar na B hoje. Se fudeu. Peguei a 5-7. Eu entrei com o C4 na mão. Falei, carai, já pegou três na B. Eu fui com o C4 na mão. Só que o cara não tava nem olhando. Ah, serrei o bagulho, esquece. Ficou o C4. Serrei a HE. Boa. Calma é 92. Opa, fumar. Não dá mesmo. Ah não, janela. Caiu, caiu o bomb. Puts, errou a primeira hora. Puts, errou a primeira hora. Tô descendo. Puts, errou a primeira hora. Puts, errou a primeira hora. Tá meio CT aí, ó. Terroristas ganham. Boa. Tentar pegar fundo aqui de novo. Tentar pegar o primeiro. Depois tu entra. Passou 2. Passou 2. Passou 2. Deu pra ver 2. Passou pra direita aqui. Ah, miei o cara. 85. Puta merda. 2 na B. 6 na B. Tomei no cu. Tomei no olho do cu. Olha, tá bom. Ah, tem que dar um round pra eles, né? É, tem que dar. Pode dizer. Tem que respeitar o adversário, né? Eu amei aqui de Tec-9 e QG. Vamos ver se eles são bons. Tec-9. Tec-9, cara. Eu sou bazuca, mano. Eu sou bazuca. Porra, 100 segundos. Normal. Tá de boa eles voltaram. Falei isso aqui, ó. Falei isso aqui, ó. Tem que respeitar o 1K, cara. Vai. 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 Você tem que destruir o inimigo? Você tem que destruir o inimigo? Ah, eu não subi, cara. Eu não subi, velho. Não acredito. Ah. 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 Nessa AP em 90. 90 é uma coisa que eu não quero no meu inventário. Se não for... Só se for Asimov